Olá pessoal, boa tarde, vou mostrar aqui pra vocês Volkswagen Saveiro Surf 2008 1.6 Flex Esse carro tá com rodas 17, modelo da Surf Graffiti As rodas são novas, eu coloquei Esse carro é legalizado no documento, suspensão e rodas Porém, o último dono aí, ele deu uma erguida nela novamente Mas ele tá pronto pra quiser rebaixar, pode baixar mais Saveirinho 2008 1.6 Flex Dá uma volta nela aí só pra mostrar um pouquinho Essa é Surf mesmo, original, meu documento, já vem com esses faróizinhos Capotinha marítima, janelinha atrás Vidros elétricos, direção hidráulica Travas elétrica e alarme O carrinho tá bem conservado O banquinho tá... Foi higienizado Cheirosinho dentro Tá com DVDzinho aqui, ó, sonzinho já Gostosa pra andar, motorzinho firminho Tá com 133 mil quilômetros hoje Saveiro 1.6 Surf Legalizado no dock Baixo e rodas Tá no jeito aí pra quem quiser andar mais baixo Documentação toda ok PVA 2021 pago Carrinho bem conservado Você encontra aqui, né? Gessner Motors Avenida da Indústria 123 Jardim Pérola 100 metros do Tivoli Shop Trabalhamos com carros e motos também Pra cá A gente faz financiamento Pega sua moto também na troca Você viu esse carro no YouTube Acesse a descrição abaixo aí no... No estoque E na página você vai checar se ele consta no estoque ainda ou não Valeu!